Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homey, galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Miles Morales, para fazer mais uma missãozinha aqui da Roxxon. Opa! Beleza, então vamos pegar aqui nosso próximo traje, então eu tenho esse aqui liberado, traje Miles Morales 2099, legal, ó, bem louco esse traje, gostei, mas eu prefiro o do Peter Parker 2099 mesmo, que eu acho mais legal. Ó, muito louco esse traje, então vamos lá, vou comprar ele aqui, tá comprado, então uma área de supressão ativendo, reduz a duração de supressão do veneno, ativar a camuflagem para remover, tá, o que é essa parada aqui mesmo? Ah tá, já foi, beleza, já foi. Então tá aí, ó, os olhos dele tipo soltando umas faisquinhas ali, legal, tá aqui galera, ó que bem louco, hein, ó, nossa, muito louco, gostei, bem sombrio, né, esse capuz tá meio, né, mas tudo bem. Então vamos lá, galera, fazer a missãozinha ali da Roxxon, que já tá ali na frente. Isso parece que quando a Roxxon sequer laps, ela vai texar Genki. Deixa aí, já. Sir. Yep, isso é isso. Oi, Miles. Falei o teu telefone. Estou trabalhando para acessar o Roxxon Security agora. Você nunca aceita a amazada, meu amigo. Eu faço o meu melhor. Me dá um minuto para configurar. Jair, você está lá? Eu estou tentando fixar o generator. Estou estúpido de mal. Agora é o seu sorte de sorte. Desculpe. Eu estou em. Roxxon Security, você está minha. Outra outra porta. Eu powero, você abrir? Funciona para mim, amigo. O cara estava trabalhando em um generator. Beto que o generator está conectado à porta. Ficou. Estou abrindo a porta. Ficou. Estou abrindo. Tinha uma paradinha aqui, tem aquela paradinha, aquela caixa, acho que eu vou descer aqui, galera. O que está aqui? Parece que... segurança? O que eles estão confiando? O que eles estão fazendo? O que está aqui? O que? O que? O que? O que não vem da minha equipe. Nós não sabíamos que o Nuforda faz as pessoas morrendo. Eu vou deixar você rephrase isso. Obrigado. O que você sabe sobre a pílpia? Grigo provavelmente está se sentindo muito contente agora. Não tem alguma coisa... Eu não posso ir? Não há muitos lugares para se escutar aqui. Pra que não tiver camo? Não tenho compensação contra os núcleos de pílpia. Eu não lembro de colocar abate de parede, puta merda, velho. Acho que é de combate, né, aqui. Puxar armas. Usar barra. Onde que tem esse abate de parede? Diz que eu fico puto, velho. Não aparece a porra do bagulho. Será que é esse daqui? Deve ser, né. Bolo e quadrado em direção da parede, tá. Aqui, dê cinco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. O que é isso, Mark? Não há respostas. Eu preciso de olho na posição dele. Vem aqui, vem, miguiui. Vem aqui, miguiui, você está muito longe. Você não pode deixar o Spider-Man levar. Vem aqui, migui. Vem aqui, migui. Maluco de escudão, preciso pegar ele, esses caras de escudo são chatos. Vem aqui, vamos acabar com isso. RX-57, qual é o status? Ele não responde. Veja. Vem aqui. Seja bem. Ele está em algum lugar. Vem aqui. Vem aqui. Jogos. Vem aqui. Vem aqui, Spider-Man. Surreste. Agora que você derrubou alguns reactores, como você está segurando? Um pouco doce. E eu tenho um caso verdadeiro ruim de sangue seco. Mas tudo o resto se sente bem até agora. Deixe-me saber se você começa a chorar de novo forma, ou se torna azul. Reactores estão esperando no chão principal. Ficou focado, ele ainda está aqui! Vá, Fred, man down! Chegou mais uns 20 ninguém. Surreta agora, ou nós abriremos o fogo! Secure a área, agora! Se torna! Se torna! Se torna! Se torna! Se torna! Se torna! Eu tenho você! Ficou focado! Ele ainda está aqui! Escuta! Vamos sair! Escuta! Nós estamos acabando disso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Beleza então colega, agora liberamos uma missão secundária ali, a gente vai fazer essa missão no próximo vídeo beleza, no próximo vídeo a gente faz essa missão secundária, mas tá aí, esse foi o uniforme do traje do Miles Morales 2099, beleza, eu espero que você tenha curtido, se você curtiu o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, então vou ficando por aqui gente, valeu, um beijo, eu fui e tchau. E aí